Boa noite, boa noite, buenas noches, buenas noches, eu não sou a conferencista oficial da universidade, mas eu sou a estudante de antropologia social aqui da UFG. Eu sim não sou a conferencista da Universidade Federal de Goiás, mas sou estudante de maestria em antropologia social. Quero dar início à abertura da nona reunião de antropologia da ciência e da tecnologia, react, reativando o perigo, chamados e ressonâncias frente à crise ecológica. Queremos fazer a abertura da nona reunião de antropologia da ciência e da tecnologia. Sejam bem-vindos todos à cidade de Goiânia. Quero chamar aqui para a mesa o diretor da Faculdade de Ciências Sociais, professor Luiz Melo. A coordenadora do Programa de Antropologia Social da UFG, Suzane Vieira de Alencar. A membra da comissão organizadora da REACT, Indira Viana Cabelho, é isso? Cabelheira. Sejam todos bem-vindos. Agora eu passo a palavra para Indira. Sejam todos bem-vindos. E agora tem a palavra a professora e membro do CAROA e da comissão organizadora da REACT, Indira Viana Cabelho. Boa noite a todos, todas e todes. É uma grande satisfação receber todos vocês, todas e todes, aqui essa noite. E a gente primeiro, mais do que nada, quer dar as boas-vindas. E dizer que foi um caminho longo a construção desse evento. Ele foi sendo planejado, gestado, há alguns anos, muito antes ainda dos dois últimos anos, da pandemia, inclusive. Então, é um caminho que envolveu muito diálogo, muita troca, muita parceria com vários colegas distantes, mas que sempre estiveram no nosso horizonte, na nossa mirada, na nossa interlocução. Então, amigos e colegas que nos acompanharam durante trajetórias da nossa vida pregressa, que continuaram dialogando com a gente. E a gente também tentou privilegiar nessa edição uma conexão e um diálogo maior, sobretudo com a América Latina. Então, a gente tem colegas e companheiros, amigos, amigas aqui do México, amigas e colegas Mirre, amigas peruanas, argentina. A Argentina está participando também. E temos outros colombianos também e cubanos, cubanas e cubanos. Então, para a gente é uma grande satisfação ter todos aqui presentes, todos vocês que estão aqui hoje, vindo de tantos lugares distantes, a gente sabe que o último evento foi um evento remoto. Então, isso também nos colocava numa condição de pensar a edição seguinte, a do pessoal da organização da UFSCar, como seria esse momento presencialmente. e hoje a gente tem essa grande alegria de poder estarmos todos, todas reunidos aqui. E espero que seja um grande encontro para todo mundo esses próximos quatro dias. Boa noite. Boa noite a todas, a todos, a todes. É uma alegria estar aqui com vocês, saber que funcionou. Estamos aqui porque os problemas foram menores do que a vontade de enfrentá-los. Então, eu quero começar cumprimentando a mesa, o professor Luiz Mello, o professor Indira, que a Indira foi uma grande parceira em toda essa nossa trajetória de organização. E o professor Luiz Mello também representando a instituição, a Faculdade de Ciências Sociais, que nos acolheu, que nos deu condições, com toda a sua equipe, para que esse encontro se realizasse. Então, são vários os desafios e as complicações, as complicâncias no meio do caminho. Mas estamos aqui porque deu tudo certo. E é um grande encontro para nós ver todos vocês, todas as pessoas que nós só conhecíamos apenas por e-mail, às vezes o WhatsApp. E agora poder ter esse encontro presencial. É a primeira react depois da pandemia. Então, a gente celebra também esses abraços, esses abraços, esses encontros, esses retornos para o nosso convívio. Então, eu quero dar também muitas boas-vindas, fazendo ressonância com as boas-vindas da Indira. E falo para vocês que a gente, quando começou todo esse movimento da React, aqui em Goiânia, aqui na UFG, a gente tinha algumas ideias. Uma delas é que a gente queria diversificar a React, tanto do plano regional, em relação ao eixo em que a React geralmente acontece, que é sul e sudeste, e Brasília também, que já teve uma edição em Brasília. Então, a gente queria provocar esse movimento de interiorização da React, vamos dizer assim, mas interiorização é uma coisa que tem todo um fantasma desenvolvimentista. Mas, na verdade, era para a gente fazer novas conexões com outras regiões. E também chamar colegas da antropologia latino-americana, para a gente dialogar. Então, foram esses dois movimentos que a gente tentou fazer. A gente fica muito feliz de ver vocês aqui, e constatar que esse movimento também teve essa ressonância, de trazê-los todos para cá. Mas a gente se surpreendeu, porque a React ultrapassou a nossa programação inicial de mover esses dois eixos. E a gente se deparou com a React muito diversa, muito mais plural. Tanto na composição das mesas, das conferências, mas, principalmente, a composição das coordenações dos seminários temáticos, e essas apresentações orais. Então, pessoas de várias regiões do país. É uma diversidade regional, étnico-racial, de gênero, etária também, pessoas muito jovens nessa React. Então, é algo que a gente quer celebrar junto com vocês, esse evento, da maneira como ele foi se configurando. A React também é algo que a gente gostaria de fazer um coro, as várias outras edições que nos precederam, a importância de eventos gratuitos. com essa React, todas as edições, nona edições de eventos totalmente gratuitos. E o que isso implica para a comissão organizadora, em termos de empenho e dedicação. E nós não estamos sozinhos, temos uma comissão grande, que logo vamos chamar para se juntar a nós. Mas a importância é que isso representa para a acessibilidade dos eventos. o princípio de horizontalidade da própria React, para que essas conexões aconteçam a despeito da programação da comissão organizadora. Tivemos também a pré-React, e todo esse fluxo de eventos, de atividades, foi ganhando forma, porque vocês também empregaram essa energia, essa dedicação. Quero agradecer muito os coordenadores dos seminários temáticos. São 28 seminários temáticos, nessa edição da React. Agradecer muito os participantes das mesas que estão conosco. Foi um evento que teve pouquíssimas desistências. Todo mundo se honrou e chegou para estar aqui conosco, se esforçou para estar aqui. as conferencistas todas. Logo mais, teremos duas grandes conferencistas aqui no nosso evento. Agradeço muito a todas elas. Eu quero agradecer também a equipe da FCS, os técnicos administrativos, os professores da FCS, que cederam as salas para que a gente pudesse abrigar os seminários temáticos. Essa questão infraestrutural não é nada banal, não é evento com tantos seminários temáticos. Então, a minha gratidão a todos vocês, professores, colegas da Faculdade de Ciências Sociais e de outros institutos que cederam e que também entusiasmaram seus alunos para que eles também pudessem ter essa oportunidade de participar da React. E, por último, o mais crucial, o mais importante para acontecer essa reunião é a nossa comissão organizadora, que é composta, além de mim e Indira, que começamos essa loucura, a gente não fez isso sozinhos. a gente contou com o apoio irrestrito do Alejandro Furrigaque, colega que esteve conosco de muitas disciplinas, encontros, eventos, e esse evento também. O Hans Carrilho Guache, colega da FCS também, que foi um suporte incrível na nossa organização. O André Dumas Guedes, que esteve também desde o início da nossa proposta, se incentivando, apoiando. e o colega Marcos Castro Carvalho, também estava ali na animação para que a React acontecesse, dando todo o apoio para a gente, compondo conosco. E o Jean-Pierre Pierotti, que é o artista, que também faz parte da nossa comissão organizadora, é antropólogo, colega da antropologia, e que desenvolveu todo esse material que vocês foram conhecendo ao longo das postagens de Instagram, dos cartazes, que é uma proposta visual que tem uma ressonância com a nossa proposta dessa edição. Quero agradecer também as pessoas do Núcleo Caruá, que são as alunas e aluno do Núcleo Caruá, Ana Clara Ribeiro Prado, Angélica Maria Rivera, Gustavo Henrique Tavares, Emília Guimarães Mota, Josileide Veras de Souza, e Laís Lobo Noleto, que estão conosco, e toda a equipe de monitores, que também são por aí, dando esse suporte. A proposta dessa REACT, a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente abrir para a nossa comissão nos ajudar a falar sobre ela, porque foi composto de modo muito coletivo, a várias mãos, era trazer uma nova ética ecológica que a gente poderia começar a mudar o nosso campo de percepção em relação à crise ecológica global. E sendo uma reunião que acontece desde um lugar, que é concebido como sertão, estamos em um programa de pós-graduação, em uma instituição, em um lugar que se pensa, a partir desse plano minoritário que é do sertão, a gente resolveu reativar o perigo, enquanto uma ética ecológica, dos povos do Cerrado e da Caatinga, que são os povos que estão emitindo vários alertas em relação à emergência climática. E que, em uma reunião de antropologia da ciência e da tecnologia, a gente entende ciência e tecnologia como campo de disputa, a gente acredita que esse é o lugar para a gente afrontar e criar esse posicionamento crítico e reflexivo em relação a essas mudanças ecológicas que são pensadas pela égide da catástrofe, mas também trazendo as outras catástrofes da mineração, das barragens, das hidrelétricas, dos projetos de desenvolvimento, que avançam essa fronteira do Cerrado. Centro-Oeste, Nordeste. Então, para a gente, é muito significativo essa REACT com esse tema e todo esse chamado que vocês atenderam reflexivamente e com essa criação de tantas propostas de apresentação e de coordenação de seminários temáticos, nos ajuda a prolongar isso como um alerta que se faz a partir da antropologia, mas que a ultrapassa. Então, é uma alegria imensa receber vocês aqui e eu gostaria de passar a palavra para o colega, que é o Luiz Melo, para a gente dar sequência aqui ao nosso processo de abertura da nona reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia. Muito obrigada. Boa noite, gente. Depois das falas de Indira e de Suzane, meu papel aqui é mais de dar as boas-vindas a vocês. Eu acho que o sentido principal da realização deste evento aqui, a Suzane colocou com muita clareza e muita lucidez, digamos assim. Mas quero saudar também a Josleide e a Angélica, que fizeram o cerimonial para a gente aqui, e saudar como parte da comissão organizadora também o professor Hans, que é meu colega na Faculdade de Ciências Sociais, além da Indira e da Suzane, e várias outras pessoas que integram essa comissão, e também os monitores, as monitoras que têm realizado um trabalho que é muito grande ao longo de vários meses. Eu acompanhei a proposta, a construção dessa proposta dentro da universidade, desde o momento que a Suzane nos procurou, a faculdade, dizendo, vamos realizar um evento, precisamos do apoio de vocês. e o que a gente, como unidade acadêmica, disse foi, conte com tudo que a gente puder fazer, menos com dinheiro, que a gente não tem nada. Concretamente era isso. Então, vários e várias colegas já fizeram a vinculação das suas atividades de sala de aula ao evento, para viabilizar as salas, porque não é nada simples, como Suzane disse, realizar um evento desse em pleno semestre letivo. E não sei se vocês sabem, mas, para quem é de fora de Goiás, e de Goiânia, e UFG em particular, está havendo um grande evento aqui nos próximos dias, começa amanhã, chamado Compex, que é o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG. Envolve toda a comunidade acadêmica, mas, ao mesmo tempo, a universidade não para. Os professores que quiserem continuam dando aula, e os professores que optarem por liberar os seus alunos para participar do evento, também estão fazendo a coisa do jeito certo. Mas o que eu queria mesmo era dizer para todo mundo é aproveitar bastante essa universidade. Esse é um lugar muito caro, em todos os sentidos. Caro no sentido de querido, e caro no sentido de que custa muito para ser mantido pela sociedade brasileira. Esse é um espaço público, gratuito, e que procura fazer uma formação extremamente comprometida com a transformação social e com o outro mundo. Mas, claro, que essa universidade também é parte da sociedade na qual a gente vive. E as narrativas estão em disputa o tempo inteiro. Não existe paz. A gente vem de um processo muito duro de enfrentamento, de um governo extremamente anti-ciência e anti-universidade, e esse conflito ainda não acabou. Ele simplesmente mudou de face. A gente agora não tem mais o Ministério da Educação, que todos os dias sim e dia não sugerem fechar os cursos da área de ciências humanas, por exemplo, particularmente os de sociologia e de antropologia. Agora os conflitos estão em outras arenas. Mas para quem está vindo aqui para a UFG pela primeira vez, tem uma coisa que é meio anedótica, mas que eu sugiro tomarem cuidado com os macacos. Está certo? Eu sempre brinco com as estudantes e estudantes novas quando chegam aqui, porque a gente tem muitos macacos no campus, tem uma área de mata, quem está chegando agora à noite, sugiro que depois passeie. E os macacos têm uma interação com os humanos e as humanas, e às vezes o que eles querem simplesmente é a nossa comida. Então, se você tiver comida na mão, guarde, dependendo de onde você esteja. Se o macaco se aproximar, entregue. Entenda como um assalto. Não brinque com o macaco, não reaja, para não ter nenhuma situação de conflito. Está certo? Mas, brincadeiras à parte, para quem não é do Brasil e não está passando pelos efeitos da crise climática neste momento, do jeito que a gente está passando, a gente veio de um cenário de um calor infernal, e Goiás já é muito quente nessa época do ano, por natureza, e agora um pouco mais, mas tem um cenário de chuvas torrenciais nos próximos dias. Então, tomem cuidado, se protejam. Aqui é um campus relativamente seguro, mas não deem bobeira, especialmente nos arredores, nos horários noturnos. Se precisarem de qualquer coisa, procurem a gente, a organização do evento, a faculdade, que a gente está à disposição para ajudar em tudo que for necessário. E o que eu espero é que vocês aproveitem muito esses próximos quatro dias. São três ou quatro? Hoje é terça, termina no sábado. Quatro com hoje. Então, os próximos três dias, incluindo hoje, como sendo o quarto. Porque eu acho que esses encontros presenciais, eles são parte da alma, do que há de mais bacana no nosso fazer, de produção de conhecimento, e de tentativa de interlocução para a construção de novas possibilidades de fazer ciência e de ajudar a transformar o mundo. Faz muito tempo que a gente não tem eventos presenciais. a primeira react depois da pandemia. E acho que, antes de tudo, a gente precisa celebrar a vida. Todas nós que estamos aqui sobrevivemos, à custa de muita tragédia, que alcançou outras pessoas, e de muitas outras tragédias que ainda estão acontecendo no mundo afora. Quem está vendo a situação de Israel e faixa de Gaza hoje, Hamas, não dá para a gente ter paz. Não dá para ter paz pensando na eleição que acabou de acontecer na Argentina, cujo resultado foi divulgado antes de ontem. Então, espero que as pessoas aproveitem muito esse momento para trocar abraços, construir parcerias, fazer alianças, fortalecer amizades e também aproveitar a cidade, descobrir coisas. Tem umas cachoeiras aqui no entorno da cidade que são muitíssimo bacanas, quem conseguir ficar no final de semana para aproveitar, vale muito a pena. Mas, especialmente, para oferecer novas alternativas para o mundo. Porque, definitivamente, se a nossa ciência continuar isolada do diálogo com a sociedade, a gente está perdidos e perdidas. Então, a gente precisa dessa interação para que a gente construa outras possibilidades, especialmente para as pessoas que ainda são muito jovens, as que vão nascer e que a gente não sabe qual é o mundo que irão encontrar, seja em termos ambientais, seja em termos da organização das sociedades e dessa desigualdade estrutural que tem aumentado e avassalado a vida das pessoas nesse planeta. Então, muito obrigado para todo mundo, obrigado, Suzana Indira, pela possibilidade de estar aqui fazendo essa breve fala e torço para que o evento seja um absoluto sucesso e que os próximos também reúnam tantas pessoas bacanas e produzam as discussões necessárias. Obrigado e boa noite. Nesse momento, vocês vão agora conhecer a comissão organizadora desse evento. Eu vou chamar aqui para frente Suzane de Alencar Vieira, Indira Naumiviana, Alejandro Fujigai, Hans Carrillo, André Durman, Marcos Castro, Jean Pierre. Agora, os membros do coletivo Antropologia da Resistência e Ontologia Ambientais, que também faz parte da comissão organizadora da REACT. Ana Clara Ribeiro Prado, Angélica Maria Rivera, Gustavo Henrique, Emília Guimarães, Laís Lobo e Josley de Veras. Eu, né? Eu. Eu. Olá, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, com muita inspiração também em termos de o que se fez, muito do trabalho de Suzane, de Indira, de Marcos, de todas e todos vocês. Bem-vindos e muitas graças, esperemos que justo aprendamos muito e estamos contentos de estar aqui depois de tantos anos e bem-vindos. Obrigado. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Hans. Sou professor de Sociologia aqui na UFG. Queria agradecer a toda essa equipe que já foi mencionada aqui pela parceria, pela troca de conhecimentos. Eu, como estrangeiro aqui na UFG, sou cubano. Então, para mim, foi desafiador aprender um montão de coisas, mesmo que já estou aqui há alguns anos. Mas todos os dias você aprende algo novo. E para um estrangeiro, mais ainda. Então, mas foi muito legal, foi também muito leve toda essa organização, a troca de informações, alegrias e sorrisos. Até as cervejas, que não pode faltar. Não, mas houve. Então, agradecer também todas as pessoas que estiveram presentes também na Pré-Rearte, que foi um evento que aconteceu até hoje à tarde, que foi organizado pela colega Indira, por mim, mas que também a Suzana esteve envolvida, outros estudantes, estudantes também estiveram envolvidos, envolvidas. E também vieram várias pessoas de todos os países, como o professor Luiz Carlos, dos Andes, Colômbia, Uniandes, e o professor Juan Manuel, que é mexicano, mas que trabalha na Universidade Arturo Pras, no Chile, que vieram especificamente para compor a mesa, e também o professor Edgar, que veio também para prestigiar nós também nessa mesa Pré-Rearte. Então, agradecer também todos vocês, pela presença, todos, todas, todos vocês, pela presença e que tenhamos um bom evento. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Fazer um agradecimento também, Suzana e Indira, àqueles que aceitaram os nossos convites para participar como conferencistas, conferencistas, então, é isso, sejam bem-vindos. Bom, boa noite, gente. A gente está muito feliz, foi muito esforço, mas também, com uma equipe muito amiga e parceira. A gente quer agradecer a todo mundo que conseguiu estar aqui. E é isso, sejam bem-vindos, bem-vindas, aproveitem o evento que a gente fez com carinho. Boa noite. Eu encontro uma filha da UFG há muitos anos, fico muito feliz de ver esse auditório lotado, toda essa mobilização para que gente de tudo quanto foi lugar estivesse aqui. Conhecer as gentes que a gente só lê, só vê ali por uma foto no Google, dar voz, dar cheiro, dar calor a essas pessoas que a gente tanto vê, isso é muito importante. agradecer muito a cada um, a cada uma que se deslocou para estar aqui, que sejam muitíssimos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Contem conosco para qualquer coisa, é normal estar perdido nesse campus que é gigantesco, mas aproveitem, aproveitem cada momento aqui, sejam muitíssimos bem-vindos mais uma vez, e vamos aproveitar essa react que foi feita com muito carinho para todo mundo. Oi, gente, eu sou a Emília, estou finalizando o doutorado aqui, fico muito feliz de participar e de compor a comissão organizadora, como a Ana Clara disse, ver esse auditório cheio para a gente depois da experiência da pandemia e de tudo o que aconteceu com todo mundo por aí, é muito gratificante, espero que vocês se sintam todos, todas as pessoas se sintam bem-vindas e tenham um bom evento. Boa noite, gente. Então, falar da react para mim, de certa maneira, é lidar vendo que a prática é bem diferente quando a gente imagina a teoria, que foi bem, muito mais complicado, muito mais cansativo, mas foi feito com muita dedicação e todo o empenho possível que vocês podem imaginar, e então, aproveitem bastante e é isso. Obrigado por estarem presentes. Oi, gente. Boa noite. Sim, eu vou falar em espanhol. Boas noites, sejam todos bem-vindos à Universidade Federal de Goiás. Foi um grande privilégio participar da comissão organizadora junto a todos os professores, os membros do CAROA e os monitores que nos acompanham. Algunos não estão aqui porque estão na mesa principal. para dizer que é minha primeira REACT. Espero aprender muito, muito, muito. Há muitas de as pessoas que estão aqui que eu tive o privilégio de ler para para a minha dissertação. E nada, é isso, dar as bem-vindas e estamos aqui, qualquer coisa que vocês necessitem, estamos à sua disposição. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite desse desafio para poder desenvolver a identidade visual dessa edição da REACT e encontrar essa ressonância tão potente de habitar essa fronteira entre arte e antropologia e aproveitar também para convidá-los para passar pela instalação fotográfica ali, pedagogia mineral que tem um pouquinho desse trabalho de pesquisa do meu trabalho plástico dos últimos anos. Muito obrigado. Meu nome é Laís, eu sou aluna da graduação aqui da EFCS, para mim é uma honra poder estar acompanhando aqui hoje a comissão organizadora da REACT. Foram meses de muito trabalho e ver cada um aqui abraçando, tudo que a gente idealizou é muito incrível. Eu estou muito feliz, sejam muito bem-vindos. abraçando, muito obrigado por tudo. Vamos dar passo às conferencistas. Está bom? Muito obrigado. abraço. Aplausos. 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 Aplausos.